Aí, tá próximo de acabar a garantia do fabricante, que é 12 meses, avisa, me dá mais 12 meses de garantia. Eu tenho 24 meses de garantia desse produto. Imagina que esse aparelho parou de funcionar no décimo terceiro mês. Acabou pra você. Não tem defesa de consumidor, não tem nada. Porque você tá um ano e um mês com esse cartão, com esse celular. Pifou, dançou, dançou nada. Eu paguei com avisa. Eu tenho a garantia estendida do meu produto por mais 12 meses. Quando eu faço uma compra de um produto através de uma loja, né? Então, vamos supor que eu estou procurando numa loja o produto e eu vou simular pra vocês exatamente como acontece. Talvez muitos de vocês não sabem o que é isso, tá? Então, eu vou entrar aqui numa loja só pra que vocês entendam o que acontece no dia a dia, tá? Então, eu vou entrar aqui rapidamente numa loja aqui, Americanas, 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 e vou fazer uma simulação pra vocês aqui. Eu vou entrar na Americanas e vou escolher eletrodoméstico, tá bom? Então, eu vou entrar aqui, deixa eu entrar na tela rápida aqui pra vocês. Eu vou entrar aqui no smartphone pra vocês verem o que acontece numa simulação de compra, tá? Eu vou comprar esse aparelho aqui, ó. Eu quero o iPhone mais caro. Vamos pegar o iPhone 13 Pro Max. Vamos pegar esse daqui, ó, mais caro. Eu quero mais caro. Tá vendo aqui, ó? Esse celular aqui, ó. 13.000, 12.347, tá? Eu vou colocar ele no carrinho, eu vou comprar ele aqui agora, simular com vocês e mostrar o que acontece. Tá bom? Eu vou comprar aqui, ó. Sim, seguro roubo e furto. Seguro roubo e furto. Ok? Garantia estendida. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. 12 meses. Esse aparelho teria uma garantia de 12 parcelas de R$ 131,52. Esse iPhone, tá? E eu posso provar pra vocês que muitas pessoas não sabem disso. A pessoa acaba comprando essa garantia estendida. 12 vezes R$ 131,52. R$ 1.578,00 que a pessoa joga fora. Joga fora porque esse mesmo valor a Visa paga pra você. De graça. Como assim, Leandro? Se você comprar com o cartão certo, além de você juntar mais milhas, mais cashback, mais pontos, o cartão seu supremo, ele paga essa taxa pra você de garantia estendida. Quando você compra com o seu cartão, por exemplo, o Visa Infinity, ele tem um valor que ele cobre da garantia estendida do produto. Então, se eu comprar um celular com o meu Visa Infinity, ou com o meu Visa Gold, ou com o meu Visa Platinum, Visa Signature, Visa Travel, Viu por que que eu falo pra vocês não ficar ouvindo muito ladainha e blá, 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 que o cartão que não te dá ponto, que não sei o quê, que dá pra você ganhar não sei o quê? Não caia nessa. Você pode ter o melhor. Se você pode ter o melhor e não ter anuidade, ter pontos, ter um cartão bom, por que que você quer ter o pior? Né? Então, não foque nisso. Foque naquilo que é bom. Né? E aí, você compra um aparelho desse, que custa R$ 1.500 e pouquinho, e anuidade... R$ 12.000 e pouquinho, e uma tarifa de uma... da garantia de R$ 1.500. Só que o seu cartão, ele cobre essa garantia estendida. Leandro, o que que tá coberto na garantia estendida? Os mesmos defeitos que te dão pro fabricante. Por exemplo, imagine... Imagine esse aparelho, o seu iPhone que eu estou mostrando pra vocês. E aí eu pago nesse aparelho R$ 12.000 com o meu cartão Visa. Aí, tá próximo de acabar a garantia do fabricante, que é 12 meses, a Visa me dá mais 12 meses de garantia. Eu tenho 24 meses de garantia desse produto. Imagina que esse aparelho parou de funcionar no décimo terceiro mês. Acabou pra você. Não tem defesa de consumidor, não tem nada. Porque você tá um ano e um mês com esse cartão, com esse celular. Pifou. Dançou. Dançou nada. Eu paguei com a Visa. Eu tenho a garantia estendida do meu produto por mais 12 meses. Então, esse produto, eu pagando com o Visa certo, eu tenho um valor X de cobertura. Leandro, se eu tivesse comprado um liquidificador, 6 meses de garantia do fabricante, mais 6 meses de garantia pela Visa. O mesmo tempo de garantia do fabricante, é o mesmo tempo que a Visa te dá. Limitado a 12, 24 meses. Tá certo? Então, é muito bom quando você sabe que se eu comprar o produto, eu vou ganhar cashback, vou ganhar milhas, vou pagar com a Visa, terei proteções de preço, de compra, de estendida. Esses três ciclos do cartão, é um luxo e de graça. Ah, Leandro, você fala que é de graça. Mas por quê? Porque se você pegar um Visa Infinity da caixa, você tem anuidade? Não. É de graça. Você tem um Visa Infinity Ducks, você paga anuidade? Não. De graça. Porque geralmente a pessoa coloca que se o cartão tem anuidade, logicamente que é obrigado a dar benefício. Não, o cartão não tem anuidade e me dá todos os benefícios que eu tenho. Pontos, cashback, garantia, seguro de viagem, tudo. Tudo. Inclusive a garantia estendida. Tá? Então vamos dar uma olhadinha no manual da Visa, o que eles falam referente a isso. Garantia estendida da Visa. Quais são os cartões que contemplam? Do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, né? Visa Gold, Visa Platinum, Platinum Empresarial, Signature, Signature Empresarial, Infinity, Infinity Empresarial. Tá? Os cartões que contemplam a garantia estendida. Beleza? O que eu preciso para poder provar a garantia estendida? Caso você precise acionar a seguradora, a IG da Visa, você tem que enviar para eles o quê? Cópia do bilhete de seguro de compra complemento, cópia da fatura do cartão de crédito, cópia detalhada da fatura da compra, cópia impressa de qualquer outra garantia aplicável, requisito pedido e reparo original causa dano, né? Formulário de autorização do crédito em conta corrente e qualquer outra informação que possa ser necessária que a Visa possa pedir para você. É bem simples assim, tá? E aí